Essa aqui é uma nova aqui. 28. Tem uma aqui. 31, se eu não me engano. Essa é 28 também. Essa é 38 de fé. Eu ainda não posso usar. A de cura. 41 de fé. Chama do Deus Caído. Eu acho que eu vou pra full fé agora. Só pra pegar isso. Eu ganhei algum brasão, acho, né? Opera o grande elevador dos Holds. Medalhão partido, reconectado, retratando o pico da chama. Usar o medalhão ativa o grande elevador dos Holds, conectando Lindel. A montanha dos gigantes. Disse que a forja de chama da ruína pode ser encontrada em seus picos. E é pra lá onde a Melina quer viajar, eu vou continuar sua jornada juntos. Entendi. É com isso que eu vou conseguir chegar... É... No lugar dos Holds pra... Achar a chama da ruína. Que é o que ela precisa pra queimar os espinhos da árvore. Tá. Eu vou fazer uma pausa pra gente comer. Porque, de novo, a gente tá progredindo muito no game. Eu não sei se eu vou pra lá agora. Eu acho que eu gostaria de explorar essa esquerda do mapa primeiro. E tentar achar algumas raízes da morte. Vamos ver se o chat topa. Grande Runa. Ah, sim. É verdade. É verdade. É grande Runa. Cadê a grande Runa? Mas eu preciso achar em algum lugar. Eu preciso coisa... Eu só volto 10 horas por conta da faculdade. Bom game. É nóis, irmão. Ovo do Ambar segurado por Renala, a rainha da lua cheia. Não sei se que é da lua cheia. Não é esse aqui. Eu não peguei a Runa dele? Eu acho que ele não dropou a Runa. Essa é da Renala. Tá ali, sim. Passou. Radan. Vindoro. Godric. Isso aqui é tudo lágrima. Isso aqui é a bolha. Isso aqui é o medalhão. Lágrima. Narval. Mapa do Lago da Podridão. Interessante esse mapa. Passou de novo. Caralho. Então eu tô cego pra caralho. Lembrança, não. Uva. Olho. Faca Negra. Aqui. Grande Runa de Morgoth. A Grande Runa do Portador de Fragmento. Eles providem que eu quero restaurar o poder. Na Torre Divina de Altos Leste. Alguém sabe onde é que fica isso? A gente pode ir lá fazer isso antes também. Torre Divina de Altos, no Leste. Talvez aqui. Talvez aqui. Porque aqui é mais direita, né? Aqui é mais pra direita do que pra esquerda. Deve ser aqui. Ou será que tem alguma torre pra cá e a gente não viu? É, deve ser pra onde a gente tem que ir, então. Né? Não faço ideia, velho. Na esquerda da cidade. Bom, eu vou lá pra esquerda. A gente vê. Eu só vou fazer a pausa agora que eu preciso comer, rapaziada. A gente vai pra esquerda, pegar as raízes da morte, ver se a gente acha essa torre. E aí, se der tempo pra gente continuar em quest. Senão a gente continua amanhã. Em cima da árvore não vai ser. Vou dar o upgrade que eu tô comendo. Já volto, gente. Ahem. Ahem. Amém. 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 Tireire, aceito. Aceito. Bota o trailer do Freefa, skitrainer. Amém. Deixa eu ver se a véia dá água pra me dar as véias. Deixa eu ver se tem o sino pra dar pra véia. Nenhum sino pra oferecer pra véia. O Bruce aqui vai falar alguma coisa. Esse cara aqui. Ele nunca fala nada, né? Esse cara. Só fica olhando. A onde você deve ir? Viu? Viu? Vocês estão entendendo a lógica que eu explique? De jeito fácil. É. Explica. Viu? 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 Ele não. Não tá falando nada. Ainda não tem o Federer e Forna. Deixa eu ver se ela fala algo. Viu? Você ouve a espírita? Tá. É. Também não mudou nada. Só a canalização de espíritos. Tá Eu vou... Eu acho que eu vou mostrar um pouco mais a minha sombra, velho Ela é mais quebrada do que as outras invocações Né? A suma do Minotaur é forte? É Por enquanto a mulher suma é você mesma A não ser que você seja fraco Aí não é tão bom O YouTube fez um unboxing da cadeira do Yodismo? Eu vou ver se tem outra suma, mas acho que a melhor mesmo é a minha O que é que eu vou ver quanto é menos? Um unboxing cadeira e o da DT3, eurismo apenas Lucas, jogar pelo 6, Gabriel, jogar pelo sub, sendo bem-vindos Link do vídeo, partiu a gameplay, chat? Podemos? Elden Ring, podemos voltar? Podemos voltar para a gameplay? Tá Vamos então pra... Calma, antes disso eu quero... Eu vou dar uma opadinha aqui na... Sim Vou dar uma opadinha na Labarda Dourada Vou deixar ela mais 8 Vou deixar ela mais 9, vai A do Gagler eu não vou buffar ainda porque eu não tenho certeza Se eu vou... Não, não tenho Eu não tenho certeza se eu vou usar ela ainda Eu tô pra pegar uma lança, mas até agora nada Então eu vou esperar um pouco Eu vou upar mais uma só, mais uma vez a minha invocação 5k e 600, eu não tenho arma pra isso Deixa eu ver Ah sim, a Lori Bom, seguinte O jogo basicamente funciona o que? A história do jogo Foi? Ah, eu não tenho barulho Existia um anel Tá? Existia um anel poderoso Esse anel quebrou Tá? E... Foi estraçalhado em vários fragmentos Cada deus pegou um fragmento desse anel Porque o deus queria poder O fragmento deixou o deus o que? Maluco, nóia, louco Louco da cabeça Cada deus ficou louco 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 de droga Beleza? E aí, cada deus tem sua história Que eu não vou contar agora Porque vai demorar um pouco Mas por exemplo Aquela bruxa maluca lá dos filhos lá Que invoca as filhas demoniadas Ela ficou nóia Aí você mata ela Ela vira sua amiga depois Tá ligado? Ela tá dizendo você Resultar os atributos E por aí vai Os caras foram consumidos Pela droga Pela droga da runa Você é um imaculado Tá ligado? Você é um imaculado Que você veio nesse mundo Pra recuperar os fragmentos E se tornar o Elden Lorde Tá? Já vou chegar lá Não é um imaculado Igual do Game of Thrones Que você fica sem pinto É um imaculado do Elden Ring Beleza? E aí o que acontece? Tem esse dedo Tá vendo esses dedos aqui? Esses dedos Eles são tipo, mano Uma entidade E eles meio que Eles meio que Designam o seu destino Entendeu? Tipo, sei lá O chapéu seletor do Harry Potter E aí o dedo fala Ah, você vai ser não sei o que Você merece o título Da rainha do Shesky Você merece O título do rei De não sei aonde E aí cada um tem sua história Tanto é que essa véia aqui Que ela te vê nos bagulhos Ela fica falando Ah, o dedo O dedo falou Só que, mano Nesse mundo Tá tudo uma merda Tá tudo fudido Tá ligado? A gente até descobriu Numa lore lá em cima Lá das torres das irmãs Que a bruxa Zika Brigou com o próprio dedo dela Então ela amaldiçoou o dedo Porque ela é uma bruxa Mas o dedo amaldiçoou ela E aí ela ficou brigando com o dedo Basicamente Tá todo mundo revoltado com tudo Porque o mundo tá uma desordem Porque os deuses ficam loucos Entendeu? Então acabou a ordem dessa porra Qual que é a sua missão? Recuperar os fragmentos E virar o quê? O Elden Lorde Pra isso A gente acabou de descobrir Que a gente tem que chegar Dentro da Tervor Que é essa árvore, né? A maior Tervor E a árvore mãe Dentro dela Se eu conseguir quebrar os espinhos Impenetráveis Eu consigo ser merecedor De ser um Elden Lorde Pra isso agora Aquela mina do começo do jogo Que não tem um olho Parece uma mina de anime Falou que Falou que Deixa eu só confirmar O que é isso Falou que o quê? Pra gente queimar Ou melhor Pra ela queimar as raízes E eu poder entrar ali E reivindicar Meu título de Lorde Eu preciso Entrar No Elevador Dos holds É por isso que ela me deu Esse medalhão Então Eu preciso ir até lá E aí Tá falando que A forja da ruína Pode ser encontrada Em seus picos Beleza? É isso Resumidamente é isso Tá? E aí os caras ficam falando Que eu sou um cara ambicioso E por aí vai Todo mundo que tá aqui Também são imaculados Com o mesmo objetivo Ou algo parecido Só que a gente tá Num nível a mais Porque a gente tá upado E aí você tem a história De cada NPC E por aí vai E aí a história da história A sua interpretação E por aí vai Por exemplo O lobo que eu matei Que eu peguei o set dele Eu acho que ele traiu A bruxa Tá ligado? Eu acho que ele traiu a bruxa Tem gente que acha que Ele acha que eu traí ela E o mago E os outros caras Que ele matou também É por isso que ele matou Todo mundo Eu acho que não Eu acho que ele só Foi o cuzão mesmo E traiu a bruxa Tá ligado? Repetitivo? É, então Quem que fez a história? O R.R. Marte Lá do Game of Thrones Ele fez a história Só até a parte final Na final demitiram ele Pra não ser ruim Igual o Game of Thrones Você quer ver farpar? Tô brincando É, vambora então Vamos pra lá agora É, pra cá? Acho que pra cá dá Não, pra cá Ele mesmo falou em entrevista Que a história do Elden Ring É inspirada Na história do Senhor dos Anéis O que faz sentido Porque Não é aqui, cara Acho que eu vou pra cá O que faz um pouco de sentido Porque tem muita coisa Bem parecida com o Senhor dos Anéis Então ele falou que era fã do cara E que se inspirou nele Tá ligado? Não sei se é verdade Tá, eu tenho que ir Se eu for pra lá Não, tem que ir pra cá Tá, mas como é que eu vou pra cá? Dá pra pular aqui, acho Tem anel, dragão, dedo e gritaria É, então É, mas a gente não vai pra main quest ainda A gente vai descobrir o que tem aqui em cima Na esquerda Depois a gente vai pra parte principal Que é ali onde tá marcado em vermelho Só precisamos já Porque eu tomei muito lamen E esse refrigerante Que não é aqui Não é isso? 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 Voltamos Morri Flecha de ouro Morri Tem que ir pra cá, ó E daqui a gente segue a estrada Ou será que a gente vem pra cá Pra dar uma olhadinha? Boa Bicho feio do caralho Me deu, sei lá Me deu o bagulho de morte Não vou ficar matando esse bicho chato Aqui deve ter alguma dungeonzinha, né mano? Carinha de ter uma dungeon pra cá Viva de receita Do guerreiro nômade Cinzas de guerra Runa Escudo? Que legal esse escudo Pedra composta Aqui acho que tem uma galera Que tá caindo aqui, né? Acho que é Opa, tem uma parada ali Geralmente isso te leva pra algum lugar Examinar, vamos ver Esse fantasma sempre Tirava pra algum lugar da hora Vamos seguir ele Bicho macabro do caralho Bicho Olha que bicho estranho. Viu um japonês jogando o último boss, já dá pra dizer que Yoda não zera esse game. Doug. Subestimando. E mamando bola de gringo. Típico. Jogador de LOL. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Olha o fantasma, tá demorando pra ir, mano. Tá demorando, hein, meu mano. Tá, ele tá correndo pra cá. Cara, onde que ele tá me levando? Tudo que ele faz da história principal tem coisa fora da linha. Na teoria tem coisa fora da linha, mas também não, porque tudo é interligado, tá ligado? O cenário, no geral, todo ele é interligado, todo. Literalmente, todo o cenário, todas as histórias, tudo é referente à história principal. Achamos. Aqui é uma cavezinha, hein, mano. Uma dungeon, eu acho. Tá. Tá. Ah, isso aqui é bom pra mim Eu preciso achar leve ou ruim, velho Arca de rona, boa Que bagulho Guarda de cristal Que da hora Que bicho doido da porra Mais um lugar de escavação Mais um lugar de escavação aqui Parece que tá fácil esse lugar, por enquanto É o mundo soldado O que? O que? Como é que eu volto ali? Aqui eu acho que não vou poder entrar E deve ter um atalho pra lá, né? Ih, vou sim, caralho Ih, caralho Toma pouco dano isso Ih, não toma laqueta, hein? Entendi Entendi, toma dano, mas toma stagger Não Ah tá, mas ela Quando ela toma estaca Ela fica fraca Inimigo derrubado Sino, legal Dá pra dar pras véias lá Só isso? Só me deu o sino Meme Tá boa, né? Mas tem mais alguma coisa Não Vai nas véias? Depois eu vou na véia Agora não Tá, onde estava? Pra lá, né? É pra lá Tá? Não, muito, por quê? Ajuda alguma coisa? O que você quer? Monta aqui? Peraí, chefe, rapidão Tem uma pedra de forja Atrás do tronco Tô precisando dar nível 1, velho Não sei, né, esse safado Onde que estava? Aquela porra lá Gigantesca Pra cá, será? Não, eu tô voltando aqui Pra cá? Não Acho que é ele Tô trabalhando com a FPS aqui Acho que é aqui Acho que é aqui Pera Beleza Pegaram meus buffs E vambora E agora? Olha aqui Olha aqui Olha aqui O que é isso? 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 Pra cá também não tem nada Subindo ali também não tem nada Eu acho que acabou, velho Aqui é o boss, também não vai ter nada Acho que acabou, deve ser outra cave Vou até olhar aqui melhor no boss Vai que tem algum bagulho, né? Parece que tem um caminho pra cá, mas eu não consigo subir aqui Acabou, rapaziada Deve ser uma outra cave ali Aqui não Tá bom Cadê o bagulho de sair fora? Vamos continuar explorando Chega Não tem nada aqui Tá, onde a gente estava? A gente tem que ir pro 5 A nossa ideia inicial era ir pro 5 Ganhou um talismã, né? A gente nem viu Vamos ver qual que é o talismã Aumenta muito a carga máxima de equipamentos Será que? Não, meme Essa aqui é bem melhor Bem melhor não, mas é melhor Tô indo certo Acho que vou ter que pular aqui, velho Aqui eu morro ou não, né? Matar o bicho de longe? Não, eu não tenho a gente pra matar Bicho macabro da porra Aqui tem um save Deixa eu recuperar os potes aqui Mas sei lá, faz tempo? Faz tempo já Umas seis horinhas, vai Cinco horinhas Cinco horinhas A live caiu, né? Acho que já faz umas seis horas Matamos um deus aí Embaçado Tô passando bastante no game O que que é isso? Toque em três brasões fantasmas Tá Enigma de miragem Tá Um Um Voltei sem querer O segundo tá ali Dois Será que eu vou ter que usar o mapa? Miriam, borboletas, né? Tem uma torre e tem uma na parte de baixo e uma do lado da outra Eu acho que eu achei uma do lado da outra, né? É, na parte de baixo seria aqui, talvez Três Perda Tá Duas na torre e já pegou Aí você vai reto e tem umas pedras E aí ele tá bem aqui É isso que eu tô fazendo, certo? Será? Ó, as duas estão aqui Talvez aqui Aqui acho, ó Um Será que tá escondido? Pra direita Aqui, talvez Um O mapa tá ao contrário, né? Verdade Pode ser que sim Pode ser que ele esteja, tipo, pra cá, né? Na ponte quebrada Ah, será que tá aqui, ó? E ele tá invertido? Perto do local de graça? Parece que tá escondido, eu acho Deixa eu ver o mapa de novo pra saber exatamente onde que tá Pode estar em cima também, peraí Vou pegar um high ground Voltando à toa Tá 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 Uma do lado da outra, ali na esquerda Beleza Vou marcar exatamente aonde Aqui? Talvez Três Pode estar em cima da pedra também A gente não viu nenhum fantasma na pedra Na ponte, quer dizer Aqui onde a gente tava, né? É Era lá onde eu tava Morri, se pá Não Tô achando que não tá Essa aqui Essa em específica não tá visível Acho que eu vou ter que bater em alguma coisa Tô achando que não tá Será que tá do outro lado ou não? Não, acho que não Tem duas É que tem duas pedrinhas ali, velho Tem duas pedras ali Tem quatro pedras ali Aqui tem três só Ou será que esse save aqui tá azaralhado? Esse save aqui tá azaralhando a última É no um ou no dois aqui? O que vocês acham? Embaixo da ponte tem umas pedras Será que é na... Eu acho que teria visível, tá ligado? Deixa eu ver Tá aqui E agora? A gente volta agora? Acho que é, né? Jogo desgraçado, velho Talvez isso aqui tava fechado e a gente liberou Vocês lembram se isso tava fechado? Eu não tinha visto Eu acho que é isso, cara Tenho quase certeza que é isso Eu acho que isso tava fechado A gente só não viu Eu nem lembro se tinha torre, mano Se pá que sumou ou não uma torre no mapa Sei lá, velho Nem tinha torre aí Lâmina oculta Lâmina forma oculta Ih, caralho O que seria isso? É encantamento ou não? É Ah, é coisa de... De mago lixeira, velho Ah, velho Perdi meu tempo aqui nessa porra Vambora pra onde a gente tava lá Só tristeza, mano Coisa de maguinho bobo, velho Se isso que é roubado Dá pra quem é mago, né? Pra quem é mago Tudo é roubado, né, meu mano? Pra quem é mago Tudo é roubado Vambora Espero que isso seja indo certo Tô só seguindo a trilha aqui Opa, tem uma ponte Tá Aqui Dá-lhe É isso Caralho Parece que a gente tá indo pro lugar da hora, hein? Apesar de não ser main quest Tudo aqui é main quest, né? Se todos os lugares forem bons Todos são main quest Monte Gelmir Achei um save Vou que eu já vou reiniciar meus potes Vou ver o que a gente faz Soldados mortos Ah, esse mano com as guilhotinas É muito roubado, velho É muito roubado essa porra Continua correndo Vamos ver Estão dando uma treta aqui Entre eles Muita gente morta Pendurada no céu No céu não Na cruz Um cachorro pistola E o jogo O jogo não deixa eu O jogo Tá que eu roubou Da puta, cara Corre Eu sei lá de onde veio esse maluco Eu sei que ele tá com uma espada ali, mano Gigantesca O Tichai Meio Zaralhou ali Mas beleza Vambora A Tia Anastasia veio com uma faca de cozinha E o cachorro é meu Nemesis, velho Os cachorros Tem muita mobilidade Eu faço fome Não, Felipe Basta fome pra eles Vai com a vara do cachorro Inimigo Inimigo da gameplay, cara Eu acho que é o mob mais roubado Do jogo, o cachorro Ele fica rodando Olha Matei outro Veio de De bobo Um monte de sangue aqui Todo mundo passou Fome pra Anastasia, hein Anastasia O nome dela tinha Anastasia mesmo Que isso, caralho Que isso, caralho Faca Ai, ganhei a faca dela Da hora Deixa eu ver Voto dourado Ganhei uma skill também A faca dela escala com destreza Só que ela também escala com fé Da hora Também escala com fé Mas não vou usar não Tem nada a ver comigo Voto sagrado Ou é voto dourado Era dourado? Aumento o ataque A defesa do usuário E seus aliados Parece bom Testa ela Testa ela Pera aí Não parece bom isso não? Isso parece bom Com a minha Skill da alabarda É um bom buff É um bom buff É exatamente o que eu preciso Eu teria que upar destreza Ela ganhei um poder de fé Ela ganhou um poder de fé Mas a skill ali Vale a pena Mas a skill ali vale a pena Tem gente pulando Não é meio dia Aquele bug padrão Na live Ele está dando toda hora Agora Tá, como é que eu vou para lá agora? Chat Fodeou, né? Vocês não estão vendo nada, né? Não sei o que eu estou perguntando Tá voltando Tá voltando Salve o que nós Obrigado pelos 23 Auditório Obrigado pelos 10 Vai ser ligado Deu subir para o DJ Esther Obrigado, irmão, também Sejam bem-vindos aí, velho Então, eu dei um TP aqui E estou vendo Se eu consigo chegar lá Onde eu quero, velho Estou tentando vir por aqui Ver se eu acho algo, mas Não, não, não Frasco de perfume Luvas longas do assassino Agoro Eu peguei o set inteiro do Agoro E o livro de receita do perfumista Cadê o cara do bagulho do Agoro? Talvez eu não tenha recebido só o capa, né? 7.1 Que legal esse set, cara Né? Não sei se vocês estão vendo, né? Grevas gêmeas Carga pesada Cadê o do Agoro? Eu peguei o do Agoro também ou não? Lionel, caralho Lembra que a minha Legal, mas minhas alabardas são melhores Yoda 2022 É verdade O jogo tá se resumindo a isso, por enquanto Nada é melhor do que a minha alabarda até agora O que é que serve o frasco de perfume mesmo? Acho que é pra receita, né? Pra ficar cheiroso Cara, não tem nada aqui, velho Eu vou tentar ir pra cá Oi, amor Eu não sei se vai fazer alguma coisa Ah, pega uma bolacha de limão Que isso vai nessa cara? Uma boa Mas eu não comi nada, né? Se quiser pegar outra coisa Pode ser Será que eu não consigo chegar ali? Eu vou liberar ali só mesmo Esquece o que eu falei Dá-lhe Caverna do sábio Não é onde a gente queria ir Mas achamos uma outra coisa Ih, começou a treta do bolacha Vou ter que lançar tochas aqui, velho Bobo Será que eu caio? Acho que não Olha, dois baúszão aqui Cinzas de guerra Bolos Esse aqui é pra É pra Podridão, não Podridão, não Bagulho da morte lá Runas, runas Vagalume Vagalume Que sorte que eu dei agora. Eu dei muita sorte, eu fiquei com um de AKV e AKV errou o hit em mim. Da onde eles que fizeram a puta ver, eu não sei velho. Tá, elas continuam nascendo. Tá tomando o cu, porra. Que isso, cara. Jogo de nóia da porra, velho. Eu lutei com esse mob, o mob que eu lutei era parecido. Eu matava ele uma vez e duas vezes ele já era. Ganhei garras, em cima do dragão. Cadê as garras? Escalar com o físico e eu preciso de destreza. Deixa eu ver. Que da hora esse jogo. Será que tem uma build de garras? Que da hora. Olha o 10x. Da hora, da hora. Tem garra de sangramento. Que legal, velho. Esse jogo é muito bom, cara. Cada vez mais que cada hora. Bom, não faz a... Muito legal, mas na alabarda é melhor. Acabou? Não, não é possível que acabou. Volta lá e pula? Ai, meu Deus. Você tá falando sério, chat? Eu não tinha visto. Se eu morrer é o que eu perdi vocês, beleza? É preciso pulando adiante. Acharam que ia pular do outro lado, na cachoeira, né? Bobinhas. Enganei. Oh! 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 Caralho! Muito braba! Por favor, é que agora eu tô muito leve, mano. Deixa eu usar a dorada. Qual que é o máximo que eu posso ficar? É bom, não? Depende do quanto armadura... Eu perco bastante armadura, né? A capa do lobo dá muito mais armadura, mas é mais pesada. Essa aqui ela dá o quê? Deixa eu ler o que ela... Deixa eu ver. Deixa eu ver o negócio. Calma aí que eu acho que esse set vai ser legal de usar. Capa usadas por seguidores, os pássaros da morte. É, ela não tem bônus de nada. Não que a do lobo tenha, né? É. Ah, eu vou usar isso aqui, irmão. Tá, aqui tem um boss. Ahn... Deixa eu ver. Carga média. Deixa eu ver a manapola do Lionel. Tá. Final. Até quanto que eu posso ficar aqui? 52. Grevas do Lionel. Aqui. Cabeça de lobo, você já era melhor. Qual melhor? Cabeça de lobo. Eu gostei mais da capa, mas esse é o modo lobo. Lobo? Assim ficou da hora? Volta lá que tem mais coisa, volta. Acho que o outro ficou melhor, velho. São dois boss. E agora? Lobo já enjoou Yoda. True. True. Acho que eu posso usar até 57, hein, mano? Até 58 eu posso usar, na real. Vou perder muita armadura, velho. Tô com bastante tenacidade. Ficou pobre? Mano, tudo fica da hora, na real. Tô zicando de qualquer jeito, na real. Tô zicando de qualquer jeito, na real. Tô com carga pesada, agora que eu vi. Não, nem tem como fazer isso, na real. Carga pesada. Calma, eu tirei alguma coisa. Eu tirei alguma coisa? Por que eu tô com carga pesada? Não entendi. Alguma coisa aconteceu. Ah, eu sou muito troll. Eu tava com a porra da tocha, né, caralho? Óbvio, óbvio. Vou pra caralho também. Inimigo da gameplay, pô. 57. Pô, ficou certinho. O set do... O set do... A parte de baixo do radan que eu não tava usando, com a parte de cima desse set roubado. Ficou certinho, velho. Que da hora, cara. Que que é isso, cara? Um necromante? É, o nome dele é necromante, eu não vi. Cara, eu queria tanto ser um necromante, velho. Morri. Fiz merda. Sai, 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 sai. Ele tá invocando as caveiras, cara. Muito bravo, velho. Que que é isso, pô? Cabeças de família. Isso é uma arma. É... Bem fraco o boss, mas muito legal, cara. É... É... Onde é que tá isso? E... Usa inteligência, força e destreza. Nada do que eu uso. Só força. Dano mágico e físico. Deixa eu ver. Caralho, tá da hora o necromante, velho. Esse era meio troll. Você que tá muito forte. É, né? É, né? Na verdade, é que eu... Eu virei um boss, na verdade, né? Eu matei tanto o boss que eu virei um boss, né? Esse que é o ponto. Se você não consegue matar o boss, você vira o boss, né? Fala que eu não tenho nada pra eu usar aqui de cura, né? Zeca, urubu, dif, tru. Tá, vamos lá na... Vamos lá no outro boss agora. Aqui, né? Por fora que agora a gente não tem pote. Tem o desejo em sorte aí, rapaziada. Caverna chitada da porra. Vê se a gente consegue usar... Meu Deus, eu usei a invocação e eu não tenho nada pra curar. Como eu sou burro, cara. Legal. O cara tá invisível. Legal, pô. Que legal. Bom, vou deixar a invocação matar, velho. Invocação denuncia muito, cara. Morri. Passinho matar esse cara aí. Tô sem pote. Cara, que da hora esse bicho. Caralho, que da hora, velho. Sabe parabéns, gel. Obrigado pelos três. Sabe, Shinx? Dambidora. Obrigado pelos subs também. Agora, aonde que eu tô? Fudeu? Não. Os bichos aqui são muito bem feitos, mano. Caralho. As minhas invocações são todas fracas. Só a minha cópia que tá boa. Ah, essa aqui não foi difícil não, perto das outras caves. Essa aqui a gente pegou fácil. Vale a pena usar tocha contra eles, será? Vocês estão falando? Não vou usar essa porra não, vou deixar a minha cópia matar ele. Caralho. Já vê que eu tava de shield. Já vê que eu tava de shield. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Cadê minha alma? Vai se mal. Vai se mal. Vai se mal. ocultador. Não. Não. É o que eu tô pensando? É o que eu tô pensando ou não? O que que é isso? É uma capa da invisibilidade? Oculto usuário. Oculto usuário ao agachar e se afastar dos inimigos. Será que isso é bom? Isso deve ser muito bom pra pvp. Muito bom. Deixa eu testar, sei lá. Tira isso e bota a capa. É, não. Não mostra que eu tô invisível. Mas deve ser legal no pvp. Mas eu vou continuar usando o totalismo de vida mesmo. Legal. Mas na build é mais forte. Não tem inimigo. Não tem sentido. Acabou. Legal, chat. A gente fez um monte de coisa. Menos o que a gente queria fazer. Que é achar a porra da entrada ali na esquerda.